O ensino remoto não é educação à distância. A educação à distância, ela é muito mais ampla, ela é muito mais preparada. Eu acho que são as crianças que estão mais sofrendo nesse processo, são as crianças que estão no processo de alfabetização, porque a interação com o professor, principalmente o alfabetizador, ela é primordial e imprescindível para esse processo. Os alunos de escola pública não estão conseguindo assistir a aulas porque não têm acesso à internet, não têm equipamentos para isso. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, né? É um momento que ninguém esperava, surpreendeu todo mundo, essa pandemia. E é um momento que a gente tem que nos reinventar. Tudo está se reinventando para que a gente não pare. Legenda Adriana Zanotto